Boa tarde Nunes, como está o Botafogo aí para estrear contra o Palmeiras pelos treinamentos coletivos que foram realizados, qual vai ser a postura do time logo de cara no Santa Cruz contra um dos grandes de São Paulo? Boa tarde, a expectativa é muito boa, não só minha mas de todo o grupo, a gente está ciente do trabalho que vem sendo realizado, terminamos o ano muito bem, espero começar também com o pé direito, jogar contra o Palmeiras não é fácil, então não adianta a gente sair desesperado querendo ganhar, porque a gente sabe do perigo que a gente corre e da qualidade que tem, então a gente tem que marcar muito eles, tem que marcar muito forte e explorar os contra-ataques, explorar os contra-ataques e a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que fazer, porque contra time grande não dá para vacilar. No ano passado você formava dupla de ataque com o Francis, mas um pouquinho antes do campeonato começar o Francis foi para o futebol de Portugal, e agora como que fica o Nunes que já estava acostumado ali com o velho companheiro pelas beiradas do campo? Cara, é situação diferente né, eu fico feliz pelo Francis, antes dele a gente conversou bastante, a gente sempre conversava na concentração, é feliz pelas oportunidades que ele está tendo, foi um cara que incentivei ele a buscar esse objetivo que é muito importante para o jogador e na nossa função, nossa profissão a gente não pode deixar passar uma oportunidade dessa, e estou feliz por ele, mas o Danilo, eu já conheço o Danilo desde 2006, que a gente joga junto, a gente já tem um entrosamento, é muito bom, pelo menos é o que está pintando ali que vai jogar ali pelos lados, é o que está treinando. O Pituca também tem muita qualidade, é fácil de entrosar com ele, eu sei que é característico diferente, que o Francis é um jogador mais agudo, mais veloz e com o Francis eu já esperava mais na área, e agora com o Pituca e com o Danilo, eu vou ter que sair um pouco mais para dar opção para eles, que gostam de fazer uma triangulação, mas todos os dois ali tem muita qualidade, tenho certeza que vão dar conta do recado. Nunes, estreia em casa contra um time grande, é bom ou é ruim? Para mim é ótimo, para mim é ótimo, não tem teste melhor do que estreia contra uma equipe da qualidade do Palmeiras, da grandeza do Palmeiras. Eu acho que depois desse jogo a gente vai saber onde a gente quer chegar, o nosso objetivo, onde a gente pode chegar nesse campeonato. Então, não teria jogo melhor para a gente colocar o nosso time à prova. Nunes, nas últimas temporadas o Botafogo entrava na competição, e você participou de um Paulistão desses, onde a maior meta era conseguir a vaga na Série D, e claro, para conseguir a vaga na Série D tinha que fazer uma boa campanha, com isso o Botafogo conseguiu classificar para as próximas fases. E nesse ano, qual que é o principal objetivo que o Botafogo entra na competição, ao seu ver? Se manter na competição, buscar uma vaga na próxima fase, ou brigar lá em cima? Bom, se manter na competição é uma obrigação nossa, a gente já pensa nisso. Não tem outro pensamento a não ser esse. Mas o nosso objetivo é chegar longe, é classificar, é chegar no nosso quase final, na semifinal, na final, se possível campeão. Eu não vejo nada impossível. Eu participei de um grupo em 2010, do Santo André, que foi montado também, mais ou menos da mesma forma que esse, um pouco parecido com esse grupo aqui, que também muita gente não acreditava e a gente chegou na final. perdemos ali porque não deixaram a gente ganhar, na verdade, não foi o que a gente perdeu, não deixaram a gente ganhar. Mas, enfim, todo mundo sabe da responsabilidade que tem aqui. Não só eu, sou um dos mais velhos, César, os mais novos também sabem a importância de jogar pelo Botafogo no Campeonato Paulista. A responsabilidade que a gente tem, o Botafogo já vem de uns dois, três anos, se eu não me engano, já classificando, brigando no mata-mata. Então, a nossa obrigação também é seguir, dar seguimento a essa história. E a gente está em busca disso, está em busca de classificar, uma semifinal, uma final, se possível ser campeão, a gente tem que pensar sim. Porque se a gente não pensar grande, então não vale a pena a gente estar na profissão que a gente ocupa. Então, a gente tem que pensar sim, pensar em pensar grande, pensar em ser campeão, pensar em chegar na final. E rebaixamento, a gente não pode nem pensar nisso, isso não pode nem passar pela cabeça da nossa equipe, porque acho que a gente estaria pensando muito pequeno, se a gente está fazendo a competição, pensando em não cair. Mas, para terminar, tem muito torcedor, principalmente nas redes sociais, que acha que o Botafogo, por estar começando a competição com a base da Série D do Campeonato Brasileiro, pode correr risco, talvez não tenha uma equipe tão forte assim para brigar no Campeonato Paulista. Você é um jogador experiente, vai aí para mais de 10 campeonatos estaduais disputar na sua carreira e sempre estaduais de ponta no Brasil. Como você vê a formação da equipe do Botafogo e dos demais concorrentes? Você vê tanta gente no interior tão forte assim ou não? Bom, primeiro, eu não vejo, eu não olho essas coisas. Eu não assisto muito o esporte, não procuro saber o que estão falando, porque se falam mal, você se sente um lixo. Se fala bem, você fica na soberba que, de repente, o tombo é maior. Então, eu procuro não me empolgar com o elogio e também não me decepcionar com as críticas, porque isso faz parte da nossa profissão. Eu escutei muito na Série D, todo mundo falando que o nosso time era favorito para ser campeão, que a gente ia subir com o pé nas costas. E, de repente, num certo momento, o nosso time já não prestava. Essas pessoas que colocaram o nosso time como favorito, como o acesso já garantido, foram as mesmas pessoas que falaram que a gente não ia subir, que a gente não ia classificar. E classificamos. Então, a gente não pode também dar muito ouvido a isso. A gente sabe da nossa qualidade, sabe do nosso potencial. A gente tem que fazer um trabalho. A gente não entra em campo para perder. Eu não gosto de perder, eu odeio perder. Eu não gosto de perder nem para o meu filho no videogame. Então, eu só entro para fazer o meu melhor. Então, acho que essas críticas não me abalam. Em relação às outras equipes do Paulista, do interior, eu acho que a gente está um pouco na frente pelo fato de a gente terminar o ano bem. Terminar o ano numa competição difícil, sendo campeão, com moral. Então, acho que a nossa equipe está um pouco na frente. Pelo fato de a gente já estar um tempo junto, que as outras equipes foram formadas agora, né? A gente já está desde a Série D junto. Então, acho que a nossa equipe sai na frente nesse sentido. Mas isso aí também não entra para dentro de campo. Se a gente não entrar lá e não correr, e não brigar, e não lutar, e não buscar os resultados também, eles passam por cima da gente. Então, a gente tem que ter essa consciência que a competição é difícil, que não é uma Série D. É uma competição de muito mais qualidade. E qualquer erro, a gente pode ficar para trás. Então, errar o mínimo possível e conseguir os resultados, principalmente dentro de casa, conseguir as vitórias. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santa Cruz recebeu grandes públicos, né? Vocês sentiram essa diferença. Agora, a expectativa para domingo, é claro que vai ter a torcida do Palmeiras, que vai comparecer num grande número. Mas queria que você falasse sobre a importância da torcida, já que na Série D do ano passado, ela foi muito importante aí na conquista do acesso. Sim, claro, eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai comparecer, não só no jogo contra o Palmeiras, mas na maioria dos jogos aqui em casa. Vão comparecer em massa, porque eles também sabem da importância e da dificuldade que vai ser o campeonato, e da importância que eles têm para a gente. Então, eu gosto muito de jogar com a torcida a favor. A torcida do Botafogo, eu sempre elogiei, porque, principalmente na Série D, em todos os momentos de dificuldades, a torcida levantou o nosso time, a torcida apoiou, não deixou em nenhum momento a nossa equipe na mão, sempre incentivando, sempre motivando. Então, acho que a presença da nossa torcida vai ser muito importante. Eu, quando estou no jogo, procuro nem ouvir a torcida adversária. Eu procuro escutar a nossa, o incentivo que a nossa torcida passa, a energia positiva que a nossa torcida passa. Então, acho que a força da nossa torcida vai fazer com que a nossa equipe chegue muito longe nessa competição. E aí